O Albert tem mais informações pra gente do setor policial. Albert Silva, é com você. Oi, Ana, bom dia mais uma vez pra todo mundo que tá acompanhando toda a nossa audiência. Vamos pras ocorrências aqui das últimas 24 horas, viu? Porque ontem, por volta das 9 horas da noite, um homem de 21 anos deu muito trabalho pra polícia militar e também pra um vigia de um posto de gasolina localizado na Avenida Clodaldo Garcia, no bairro Vila Aro, viu? O vigia, que tem 51 anos, ele relatou aos policiais militares, Ana Cristina, que chegou um indivíduo lá bem alterado, né, por uso de entorpecentes, tava bem confuso, bem agressivo, né, tava muito ativo. Ele entrou no posto, arrebentou o isolamento, que o posto tem aquelas correntes, né, Ana? Aí ele arrebentou, né, entrou lá, viu? Ele entrou dentro de um carro que estava estacionado, um veículo saveiro, que tava no local. O vigia, gentilmente, pediu pra que ele saísse do carro. Aí ele se trancou dentro do carro. E aí, com muito custo, Ana, ele acabou saindo aí do veículo, viu? Quando ele saiu do veículo, ele tentou agredir aí o vigia. Ele entrou dentro da conveniência, pegou duas garrafas, arremessou essas duas garrafas em um caminhão. E aí, Ana, precisou de duas pessoas pra conter ele até a chegada da polícia militar, que levou ele até a delegacia de pronto atendimento comunitário e ficou à disposição da justiça, viu? Esse aí, infelizmente, deu trabalho pra polícia. Agora, Ana, nós vamos falar um pouco do trabalho da polícia, porque em meio à onda de furtos, à onda de roubos aqui entre as lagoas, a polícia militar ontem conseguiu recuperar duas motocicletas, viu? A Força Tática teve a informação aí de que foi encontrada aí uma moto Drafra, né, que a gente até noticiou aí na segunda-feira, uma Drafra Speed 150, estaria localizado aí em uma residência. Os policiais foram até essa residência, chegou no local, avistaram aí um homem saindo, foi dado voz de prisão, né, ele foi abordado. E aí o pessoal da polícia, Ana, perguntou pra ele, né, tem mais alguma coisa aí na casa? Ele falou que não. Mas aí os policiais foram contundentes, viu? Entraram dentro aí da residência e encontraram mais uma moto que estava escondida em uma comberta e também uma lona. Ele foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, sem lesões corporais aí, para as devidas providências. Portanto, a polícia, dando uma resposta à sociedade, conseguiu recuperar duas bicicletas aí, essa moto Drafra e uma outra motocicleta também, produto aí de furto no final de semana entre as lagoas. Ana Cristina. Obrigada.